Já ouviu falar do portal procuroseuimóvel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário, sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E seu anúncio ainda sai na TV para comprar, para vender, para alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica é especializada. Saiba mais em procuroseuimóvel.com.br. O seu canal direto com o melhor negócio.